O Papa Francisco declarou apoio à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ele foi claro e direto. No documentário exibido hoje, numa sessão especial do Festival de Cinema de Roma, o Papa Francisco disse que é preciso criar uma lei de união civil para proteger legalmente casais do mesmo sexo. A citação faz parte da obra Francisco. No longa, o pontífice também afirma que os homossexuais são filhos de Deus e tem direito de fazer parte de uma família. Em outro trecho é citada uma conversa que Francisco teve com um casal homossexual que tinha vergonha de levar os filhos à igreja. O pontífice apoiou que a família frequentasse as missas. Foi a primeira vez que um chefe da Igreja Católica defendeu abertamente o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Apesar da declaração de apoio, que representa um grande passo no processo de abertura da igreja, Francisco não se manifestou sobre a adoção de crianças por casais LGBTs, tema considerado controverso dentro da Santa Sé. O Papa já tinha falado que o casamento na igreja é apenas entre casais heterossexuais, mas o pontífice defende mais acolhimento, tanto dos homossexuais como dos divorciados, uma postura que não agrada os membros mais conservadores da Igreja Católica. No ano passado, um grupo formado por 81 ultratradicionalistas publicou uma carta acusando o Papa Francisco de heresia. O documento criticava posturas progressistas do pontífice, como o apoio a LGBTs e a aproximação da Igreja Católica com grupos protestantes e muçulmanos. O documentário, lançado hoje em Roma, também trata de temas como a pandemia e o racismo. Contente com o resultado, o diretor da obra disse que quando conseguiu convencer o Papa sobre o seu projeto, Francisco pediu que o filme trouxesse uma reflexão sobre os problemas da humanidade.